Pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente até o nosso canal. Gente, trazendo aqui mais uma informação rápida para passar para vocês, né? Com relação ao novo Bolsa Família. Algumas pessoas estão aí perguntando com relação a quem conseguiu emprego formal. Essas pessoas vão perder o Bolsa Família? Gente, já foi divulgado aqui pelo MDS, certo? Vocês sabem que a renda per capita por pessoa agora é de R$218,00 e até meio salário mínimo de renda familiar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Basicamente, qual foi a decisão do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, eles optaram em manter a regra de emancipação, porém, reduzindo o valor que esse beneficiário possa receber no Bolsa Família. Olhem só, se a renda por pessoa subir e ultrapassar R$218,00, o Bolsa Família não será imediatamente cortado. A família pode permanecer no programa por até 24 meses, recebendo 50% do benefício. Essa regra vale a partir de junho. Então, gente, por exemplo, se esse beneficiário do Bolsa Família encontrar um trabalho formal, ele não perde imediatamente o benefício. Ele continua recebendo durante o período de 24 meses, 2 anos, porém, ele não recebe o valor total do benefício. Ele vai receber 50%. Um exemplo, R$300,00, né? Já que o valor, o valor mínimo é R$600,00, então ele vai receber a metade de R$600,00, que daria R$300,00. Ele vai permanecer recebendo esse valor durante o período de 2 anos. Porém, essa regra, ela só passa a valer a partir de junho. Tá bom, gente? Então, somente a partir de junho começa a contabilizar essa regra aí, que é a chamada regra de emancipação. Outra coisa que também, as famílias que se desligarem voluntariamente do Bolsa Família ou perderem a renda e precisarem voltar ao programa, terão prioridade. Então, se essa pessoa, né, ultrapassou 2 anos ali, ela perde o benefício. Só que aí ela ficou desempregada novamente. Ela vai ter prioridade para voltar ao programa. Ou se ela se desligou voluntariamente, porque sabia que não precisava mais do benefício. Quando ela precisar realmente, ela pode voltar e fazer o cadastro novamente, que ela vai ter prioridade e voltar a receber o benefício do Bolsa Família novamente. Entendido, pessoal? Então, para aquelas pessoas que conseguiram ou conseguirem um trabalho formal, não perde de imediato o benefício do Bolsa Família. Fica 24 meses recebendo a metade do valor. Após esses 24 meses, ela vai ser excluída do Bolsa Família. Não do cadastro único. Vai ser excluída do Bolsa Família. Quando ela quiser voltar, ela vai poder voltar novamente. Beleza, gente? Então, é isso. Trouxe aqui esse vídeo para estar esclarecendo essa informação para vocês. Se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, deixe aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscrevam no canal também, que é muito importante. Compartilhem esse conteúdo. E é isso, pessoal. Qualquer novidade, eu volto aqui no canal para estar mantendo vocês sempre informados. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E fiquem com Deus. Até a próxima.